Gente, começando a fazer o que é possível. Ah, não deu nada. Olha o que é esse cara. Olha o que é esse do carro. Isso não é bom. Olha o que é esse cara aí. Tá bom, mas temos que ser o que é possível. Fui, mas vamos lá agora. Olha esse cara! Para dar no chão, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, vai, que vai, que vai... Vamosし, o cara... Por favor de mais. Vámonos e cara 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 Cara, agora tá subindo... Vai, Nathan! Vai lá e se vai no carro, zero quilômetro! Vamos lá! Vamos subir aqui! Vamos lá! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Vai! Vai, Nathan! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Vai, Nathan! 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 Respira! 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 Valeu! Pra cá! Vai, Nathan! Vai, Nathan! Vai, Nathan! Vai, Nathana. Vai, Nathana. Diz lá, Nathana. Pare, Nathana. Vai, Nathana. Vai, Nathana. Pula, Pula, Nathana. Ok, Pula, Pula. Oh, shoot. Out of time. No, Nathana. So ein wahrscheinlich. Vai, Nathana. So ein, Nathana. So ein Nathana. Ja, Nathana. Pula, Nathan! Vai pulando, Nathan! Dá uma certa coisa estranha, né? É pra direta pra cá, Nathan! Você tem que desorientar, né? Tá, o cenário tá virado. E agora? Eu fiz um passo carinho. Eu fiz olhar a cena aqui. Meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos lá! Vai Nathan! Não olha pra baixo Nathan! Não olha pra baixo! Não olha pra baixo! Oh meu Deus! Agora eu fiquei desorientado. E agora eu vi pra lá? Meu Deus do céu! Eu não sei mais. Ah, pra cá, pra cá. Fica desorientado a gente, cara. Meu Deus do céu! Vamos ligar o elevador aqui e ver se funciona. Vamos lá! Não, 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 não! Vamos lá. Vamos lá! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A vida dele! Você está indo no pé. Você acredita que você não é parte de escutar de uma porta? E agora, Neta? Vai, Neta. Gira, gira, Neta. Balança nessa corda. Pula! Pula, gente. Você está caindo com as duas mães. Você calma o desenho. Pelo do céu! Vai, Neta. Corre, corre! Corre, corre! Let me get out of this aquarium. Corre, Neta. Opa! 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 Meu Deus, que cena gente, e agora? Surfando na amargura É, acordei, acordei nada, na praia, também se não aparecesse na praia, de qualquer forma ficou irado, ficou irado, mas se tivesse um jatinho pra ele pegar, um tipo, um barquinho, seria, seria, seria também legal, tá bom. Mas o jogo tá errado, o jogo, isso que é mais importante, né, o jogo tá errado. Não convenio. Bom, o Nathan escapou, né? Voltamos pra cidade lá. Onde vai? Vamos lá. Tudo bem, tudo bem, sim, eu entendi. Pode me chamar se, se algo muda? Meu Deus, eu tenho que ir. Nath... É uma garota, né? É uma garota bonita. Eu achei que isso era frowned upon. Calma. Eu realmente achei que você estivesse vindo esta vez. Você está bem? Você está bem? Ele está... Desculpe. 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 Mas eles o encontram. O quê? Onde? Eles estão em um convóio, indo para o deserto. Oh, temos que ir? Não. Não, não, não. Não, não é tão simples. Vamos. Eles têm pelo menos dois dias de frente a nós, então nós nunca vamos nos acompanhar. Nós temos que tentar. Escute. Eu tenho um plano. Mas nós só vamos ter um shoto a isso. Ok. Eles estão montando um avião para o aeroporto. Eles vão fazer um envio para o convoy. Nós temos que estar no avião. Exatamente. Você percebe que isso significa para o avião para o aeroporto, certo? Nós já fizemos isso antes. Não bem. Não, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Você realmente vai fazer tudo isso de sua própria, não é? Por Sully? Sim. Estou falando de uma mulher bonita, gente. Eu gosto da forma que você pensa. Eu sei. Não, eu... Eu quero dizer, é... Um cara gostoso. Eu sei o que quer dizer. Eu estou desculpando. Eu sei. Bonita mulher, não é? Bonitão, não é? Engraçado que 99% das mulheres em jogos de cabelo amarrado. Aqui está. Ok, aqui. Mano... Eu não quero ter que usar isso. Eu sei. Mas nós temos que fazer isso quietamente. Eles nos pegando no avião e nós estamos mortos. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo. Ok, bom nome. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda.